E olha só, já está em vigor a nova lei que alterou mais de 100 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das mudanças trata do exame toxicológico para a renovação da carteira de habilitação das categorias C, D e E. Em vigor desde o dia 20 de junho, a lei 14.599 alterou 143 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Algumas mudanças foram sutis, como a substituição da palavra acidente por sinistro. O legislador entende que o sinistro envolve a falha humana. O acidente é algo que às vezes foge do controle da pessoa. É como se fosse um motivo de força maior. E o legislador entende, a própria Organização Mundial da Saúde diz, que 90% dos acidentes têm a falha humana. Então a palavra sinistro se adequa a mais. Segundo Emerson, especialista em trânsito, uma das principais alterações muda completamente o cenário de fiscalização em relação à distribuição de competências entre estados e municípios nas vias urbanas. A grande novidade, aí eu digo que a competência do município ampliou bastante, foi que ficou privativo dos municípios a fiscalização do excesso de velocidade. Então mesmo em uma via estadual, como por exemplo aqui em Natal nós temos a Via Costeira, a engenheira Roberto Freire, mesmo sendo uma via estadual, ela está dentro de um município, a competência nesse caso para apurar o excesso de velocidade são dos municípios. O estado pode ainda utilizar o radar dele? Pode somente sobre uma condição, se houver a celebração de convênio, se o município delegar essa atividade ao estado. Outra mudança significativa se refere à renovação do exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E e que deverão comprovar resultado negativo do exame para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. É muito boa para saber quem está tomando droga e quem não está tomando, para andar na linha feito o trem. Para esses condutores, passa a ser infração de trânsito dirigir qualquer veículo sem realizar o exame toxicológico. Ou seja, aquele condutor que não realizou o exame obrigatório apenas para a categoria C, D ou E, flagrado dirigindo qualquer veículo de qualquer categoria, poderá receber a autuação. O motorista da categoria C, D ou E, que tivesse o exame vencido, mas fosse flagrado dirigindo um veículo que exigisse a categoria B, ele não era autuado. Agora não. Se ele, qualquer veículo que ele estiver conduzindo, se o exame dele estiver vencido, o exame toxicológico, ele vai sofrer a multa gravíssima cinco vezes. O exame toxicológico, se tivesse vencido, ele poderia renovar, ele só seria autuado se fosse flagrado dirigindo, agora ele não renova mais. As alterações no Código de Trânsito Brasileiro estão sendo consideradas como a mini-reforma da legislação de trânsito. Mas, lei, que as coisas ficarem em ordem, melhor ainda. São bem-vindas, com certeza. Para a melhoria, né, do cidadão?